Fala! 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 Fala o Abelão dos Filhos! Boa noite, meus amigos de Tabatinha. Quero parabenizar o Zé Pedro por essa bonita festa que nós estamos aqui pegando caronas. Mas eu quero iniciar também agradecendo ao povo de Tabatinha pela receptividade que nos deu. Nós passamos aqui, visitamos casa por casa, deixamos o nosso plano de governo. Peço a todos que leiam atentamente o plano de governo, guardem para amanhã cobrar. Depois cobrar para o Jovem Fora, porque isso é muito importante. O plano de governo, que será elaborado nos próximos 4 anos, está lá. Então, nós entregamos de porta em porta até as pessoas que não estavam em casa, nós mandamos colocar, entendeu? E fomos recebidos por todos. Muito bem, eu quero esclarecer aqui também, que eu já fiz lá no bairro São Francisco, mas precisa fazer aqui também com as pesquisas para a Juta que estão aparecendo por aí. O nosso aniversário agora aprendeu com o outro. E quem não lembra que em 2012 a pesquisa estava 18%. Eu já sabia! Eu já sabia, eu já sabia, 18%. Enquanto a Juta não existiu 18%. A mesma coisa está acontecendo agora. Mesmo que essa pesquisa fosse verídica, estava em bate. Porque a diferença é 3% e a margem de erro é 5%. Então, estava em bate. Mas, tudo bem. Tudo bem. Eu tenho certeza que nós estamos, no mínimo, 10 pontos na frente do nosso aniversário. E a prova disso é o desespero deles. O desespero que está acontecendo do nosso aniversário. O nosso aniversário não tem palanque. A liderança deles é um vereador. Um vereador fracassado. Um vereador de final de carreira. Um vereador que não é candidato porque sabe que vai perder a eleição. Porque na eleição passada ele foi o último colocado. Agora, disse, é porque está doente. Está doente para concorrer, mas não está doente para ficar falando da vida. Mas eu entendo perfeitamente. O problema dele é o desespero que está se aproximando. Porque de hoje, há 30 dias, exatamente no dia 6 de outubro, a essa hora nós estamos comemorando a nossa vida. E o mandato dele falta apenas 4 meses. Tem que voltar para casa, ficar sozinho, isolado, como está hoje. Não tem a menor credibilidade, não sabe o que diz, não sabe o que faz. Não tem discurso a não ser agredir as pessoas. O nosso adversário disse que é um novo tempo, é para mudar, é para não sei o quê. Mudar o quê? Eles estão fazendo a política mais atrasada que pode existir na face da terra. É um discurso horrível. Veja o nosso palanque, veja as pessoas que estão nos acompanhando. E olhe lá, entendeu? Chegaram aqui em Tabatinga, fizeram aquele discurso horrível, que eu tenho certeza. E até aquelas pessoas que são meus adversários, que não votam na gente, não gostou daquele discurso. É um discurso rasteiro, é um discurso visquinho. Então, meus amigos, eu quero agradecer a vocês, a receptividade e o carinho que eu estou recebendo. As pessoas ligam para mim, é verdade, não se preocupe. Não se preocupe que tudo tem fim e está bem pertinho. Porque aquele cidadão, aquele vereador, ele não sabe o que quer. Ele é um oportunista, um oportunista. Ele está do lado, já teve comigo, já teve do outro, vai para lá, vai para cá, ele vai onde tem vantagem. Quando comigo não tem essa vantagem, ficou para lá. Então, ele fica para lá, entendeu? Termina lá o mandatozinho dele e vai aconselhar porque o tempo dele passou. O tempo dele passou. E a prova disso não é porque ele está doente não, é porque sabe que não tem voto. Porque sabe que ia sofrer uma derrota horrível, como ia passando na eleição passada. Foi o último colocado, o último vereador colocado. Então, meus amigos, não quero aqui falar de ninguém. Mas como eu fui agredindo ontem nessa praça pública, eu tenho o direito de me defender. Porque se eu não fizer isso, você condivide com o que ele está falando. E ele não está falando a verdade, ele está falando o que vem da cabeça, que é para poder atingir, para poder... E eu não tenho nenhum problema, eu não tenho medo, entendeu? Nunca usei uma arma, nunca dei uma tapa em ninguém, nunca briguei com ninguém. Mas eu sou misturista, eu não tenho medo de enfrentar ele. Vou pedir cheiro público, vou denunciar, denuncie. Denuncie, pode denunciar. Não tem nenhum problema, mas não faz nada disso. É só para melhorar, para levar vantagem, para chegar para negociar. Então, meus amigos, muito obrigado. Vamos ouvir as propostas do candidato, da vice. E muito obrigado. E até amanhã estaremos lá, em alto no rubrique, fazendo uma grande passeada. Muito obrigado, meus conterrâneos. Muito obrigado. Boa!